Esse foi um momento legal, né, que terminou bem, mas no caso do Neymar, você estava no caso do Neymar, quando o Neymar discute com o Norival Júnior, você também estava? Como é que foi, como é que vocês viram, como é que você, de dentro de campo, viu aquela confusão? O Neymar depois foi, sofreu muita pressão depois daquele jogo, por aquela reação, muita gente na imprensa. O técnico, esqueci, me fugiu o nome dele agora. René Simões. O René Simões, né, deu aquela declaração muito polêmica, dizendo que o Santos estava formando um monstro. Como é que vocês reagiram, como é que o Neymar reagiu, como é que ficou o clima logo depois daquilo, Márcio? Olha, o clima ficou, assim, bem tenso, né. Primeiro porque eu acho que o Neymar teve aquela reação, né, óbvio, por ele ter perdido o pênalti, ele queria se redimir, porque a forma que ele perdeu o pênalti, né, eu acho que ele queria se redimir ali, com certeza eu acho que ele iria bater de uma forma diferente para fazer o gol e se redimir com a torcida, com nós ali, com os companheiros de equipe e com o treinador. Acho que a reação dele foi, assim, meio que de nervosismo mesmo para querer se redimir. E logo após esse jogo, o clima ficou, assim, bem escuro, assim, ficou um clima chato, né, o Dorival ficou muito chateado, ficou bravo. O Dorival queria sair, né, o Dorival pediu a demissão, né, logo após reunião. Naquele mesmo dia o Dorival chegou a pedir demissão. Pediu demissão, foi no clube no outro dia, né, e fez a reunião, aí nós soubemos através de algumas pessoas, né, que ele já tinha pedido a demissão, só que a diretoria... Ele chegou a afastar o Neymar e a diretoria não deixou, teve isso. É, teve isso também, aí ele pegou e foi para o clube para avisar aos jogadores que ele iria sair. Ele chegou a comunicar a vocês? Foi ao jogador, aí ele chamou os medalhas, né, aí do Dacena, Marquinhos, né, Durval, o pessoal mais experiente. Isso no dia seguinte? No dia seguinte, e aí ele comunicou, aí os caras falaram, não, professor, você não pode sair não, vamos terminar pelo menos essa Copa do Brasil aí, o senhor não pode sair, o senhor não pode sair, e aí ele falou, então tá bom, então fico, mas o Neymar não vai, nós íamos jogar contra o Corinthians. Mas ele vai ficar afastado. Beleza, ele foi, afastou o Neymar, tudo bem ali, né, dentro ali do CT, ali ficou. Quem ia jogar no lugar do Neymar era eu. Aí eu falei, ai, papai, vou jogar na pressão do cara, vou jogar no Caldeirão aí. Aí beleza. Ai, beleza, qualquer erro, tá vendo, foi tirar o Neymar. Eu tava confiante, né, cara, pô, um time bom pra caramba, falei, ah, tô tranquilo, vai vir Corinthians, Palmeiras, que vier e não vamos pra dentro. E aí, quando chegou a noite, eu concentrado, tranquilão, pá, daqui a pouco, quem chega na concentração, o Neymar. Aí a diretoria tinha mandado o Neymar voltar, nossa, aí mais um caô de novo, aí Dorival ficou pé da vida e tal, porque eles cumpriram a ordem dele, né, só que aí já envolvia outras coisas, né. Aí era patrocinador, aquela coisa toda, clássico. O Neymar tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, e a diretoria foi e pediu pra que ele jogasse. Aí volta eu pro banco de novo, mas tudo bem. Mas assim, o Dorival ficou bastante choteado, o clima ficou, assim, super ruim, né, e... Ainda bem que não atrapalhou a gente na sequência aí durante o... Quanto tempo as coisas demoraram pra se acalmar entre eles? Cara, o Neymar é um menino muito bom, né, por isso que eu tô falando que eu acho que ele se precipitou em ter aquela atitude. Eu acho que foi mais o... Mas eu vou te falar, eu acho que foi mais a vergonha dele ter errado o pênalti daquela fórmula, ele queria se redimir. E quando o Dorival fala que ele não vai bater, ele ficou, ele perdeu a cabeça. E como o Neymar é um menino muito bom, né, ele foi pedir desculpa ao Dorival, conversou, daí o negócio foi melhorando, né, ele pediu desculpa, conversaram, acredito que teve, deve ter tido uma reunião com o Dorival e o pai do Neymar, sem dúvida nenhuma, e aí as coisas foram melhorando. O Dorival, coração bom pra caramba, acabou deixando pra lá, né, foi um episódio ruim, vamos apagar aqui e vamos levar pra frente. O Paulo Franco, da onde você é, Paulo, não aparece aqui pra mim, mas tá mandando aqui mensagem pelo nosso WhatsApp, ele tá dizendo que depois desse jogo onde o Neymar brigou com o Dorival, ele estava na vila e disse, e ele disse aos amigos lá no jogo, lá na vila, olha, esquece o brasileiro, o Robinho segurava o Neymar, né, porque o Robinho saiu antes do término da temporada, saiu, voltou, né, pra Europa no final do ano. O Robinho tinha essa ascendência sobre o Neymar, ele controlava ali esses momentos de rebeldia do Neymar? Não, cara, foram poucos momentos de rebeldia do Neymar, o que eu me lembro foi só esse episódio, mas o Robinho, quando ele chega, foi o que eu falei, quando ele chega, ele chega como um diferencial, então o que ele falava, a molecada respeitava, né, pô, como é que você vai desacatar o Robinho, um cara que, pô, jogou em tudo quanto é lugar, e o Neymar é fã do cara, então o Robinho já voltou com uma bagagem muito grande, com uma experiência enorme, então toda vez que tinha alguma coisinha, ele puxava o Neymar, né, calma, vamos aqui, vamos por ali, não é assim que funciona, então ele tava sempre ali presente nesses momentos difíceis, né, e complicados que tinha ali dentro do grupo, até pra não atrapalhar a alegria que o grupo tinha, né, então acho que o Robinho também teve esse papel aí fundamental pra que controlasse algumas situações ali dentro do grupo. Naturalmente, com o Robinho presente no elenco, dividia a atenção com o Neymar, né, o Robinho sai, meio que começa a cair tudo em cima do Neymar, expectativa de jogo, expectativa de vitória, fica muito em cima do Neymar, então o Robinho era esse para-raio natural, né, ele nem precisava falar nada, porque ele já tinha essa liderança aí, essa atenção pra ele. E o Sats,